A Cintauro Vida e Previdência A Cintauro Vida e Previdência marcou presença no quarto simpósio segunda-feira paranaense de seguros e disponibilizou um estande para os participantes do evento O gerente DPVAT da Cintauro Vida e Previdência, Benedito Martins, falou sobre o mini-fórum que foi realizado durante o encontro Na verdade o mini-fórum foi promovido pelo Sincor teve grande participação das polícias militares rodoviária e a polícia federal rodoviária também A divulgação é muito importante porque através desses órgãos a população passa a ter um conhecimento Então assim, o Sincor, logicamente que em parceria com a Cintauro, vem desenvolvendo esse trabalho há algum tempo já e já está tendo uma ampla aceitação em todo o estado não só através do próprio Sincor, mas dos corretores de seguros também que fazem parte do projeto corretor O superintendente comercial da Cintauro, Gustavo Vieira, destacou a importância da seguradora estar presente no evento E tivemos aqui uma adesão muito grande dos corretores, tanto em acesso ao nosso estande quanto as curtidas no Facebook, na página do Cintauro Plus Inclusive eu convido a todos os corretores para que curtam a nossa página no Facebook analisem os nossos produtos, principalmente o produto individual, que é esse produto para profissionais e liberais e que terão gratas surpresas, não só agora, mas também no futuro com novos produtos que nós lançaremos A gerente de relacionamento da Extramédia, Marlene Braz, falou sobre a expectativa de aumentar o número de parceiros na região Olha, o corretor para a Extramédia é um grande parceiro A gente quer ampliar a nossa rede de corretores cada vez mais Tem um grupo maior de corretores nos apoiando Até porque a Extramédia está crescendo muito, no último ano cresceu bastante E a nossa intenção é continuar com esse crescimento E quanto mais parceiros a gente tiver, principalmente aqui na região do Paraná Mais felizes a gente vai ficar com esse crescimento E a gente conta com o apoio de todos os corretores da região O corretor da Peixoto Corretora de Seguros, Edson Roberto Destacou a excelência do evento e do estande Eu achei ótimo o evento, uma excelente organização Tudo muito bonitinho, tudo no seu horário Está ótimo, está excelente Já estive em outros congressos Esse aqui está dando show em todos os outros que eu já estive E aqui no Centro Centauro, o que o senhor está achando? Muito bom, o atendimento é excelente O pessoal, o que a gente precisa, o pessoal está aí para instruir a gente Para dar um apoio para a gente, está ótimo E aí E aí E aí E aí